Eita! Bom dia, Sebastiano. Então, oi. Onde é que você está? Vou botar a galera aqui. Bom dia, galera. Bom dia. Eu estava fazendo, treinando um pouco já. Agora são 7,50. Tamanho. Eita! Dá uma limpada nisso aqui, né, Sebastiano? Nossa Senhora, meu. Isso aqui está tudo sujo. Na verdade, eu estava fazendo escadaria, galera. Quem acompanha lá no meu projeto sabe que estou fazendo escadaria, gente. Esse escadar é muito bom. E quem não acompanha, acompanha lá no meu projeto. Vai emagrecer em 30 dias. Vocês vão se surpreender com o resultado, hein? Entendeu? Vamos limpar isso aqui, né, Sebastiano? Eu acho que... Sebastiano, tem mendoim boa com o chupão, Sebastiano. Ó, esse mendoim está bom. Eu dou pão de novo, né? Não sei. Tá muito corquinho, né? Tá muito corquinho, né? Eu acho que hoje já vai dar pra carinha pra escola, né? A carinha já está 100%. A Natália hoje também já amanheceu muito bem também. Muito bem, sim. Melhor do que ontem, né? Então, se está melhor do que ontem, está muito bem. Mas ainda não está o suficiente, né? Mas ontem em volta, a bichinha amanheceu mesmo mal. Amanheceu nas últimas. Igual aquela vez que eu estava nas últimas. Vocês lembram que a minha mãe veio e se despide de mim? Mas ontem também a Natália também estava assim, nas últimas. Mas... Sobreviveu. É o que importa, né? Vai. 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 Garfa, muito pelo. Vai. Vai. Vai, Sebastian. Vai, Sebastian. Vai tirar esse papel daqui. Eu coloco esse papel aqui, galera. Eu vou cagar no chão, né? Ela caga muito aqui nessa direção aqui, ó. Vou mostrar a vocês, ó. Porque ela gosta de ficar em pé aqui, ó. Ela gosta de ficar aqui. Isso aqui é como um puleiro para ela. Olha o feixe. Ela já caga no feixe para a gente não poder fechar a ganhola, sabe? Isso aqui é proposital. Eu conheço essa bichinha. Hã? 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 Isso é proposital, né? Hã? Seu gargaluda. A sua gargaluda. A sua gargaluda. A sua gargaluda. Hã? Hã? Pescoço de tamandu a bandeira. Hã? Nem sei de onde eu tirei essa bichinha. Parece um morcego de cabeça para baixo. Parece um morcego de cabeça para baixo. Parece um morcego de cabeça para baixo. Hã? Hã? Aí já viu, né? Mira o tolo aqui. Pá! Ainda acertou ali ainda, às vezes. Mas ela posa aqui, ó. Manda aquele jato aqui. Isso quando ela não posa aqui, manda o jato em cima da comida dela, né? Ela caga, mano. E quando ela pega essa vasinha dela aqui. Pá! Lá no vidro, assim. Pá! Sai quebrando tudo. Na hora, ó. Essa bicha é bruta. Essa bicha é bruta, velho. Essa bicha é bruta. Essa bicha é bruta. Hã? Ah, bicha bruta. Aí tem que trocar esse papel aqui, né? A gente antes colocava só esse plástico aqui. Aí nós arrumamos esse papelzinho aqui, né? Substitui, né? Põe muitos panfletos aqui, né? Põe muitos panfletos nos correios e tal. Aí serve pra alguma coisa, né? A gente coloca assim, ó. Porque aí troca, né, velho? Não é mais fácil. Porque o plástico verde aqui era tipo uma toalha de mesa antiga. Nós cortamos, ó. Então, o INI sempre tava a lavar ela, né? Depois trocava, depois de um tempinho. Mas pronto, assim com os papel ficou melhor. Entendeu? Então, pra pagar ainda é muito trabalho, galera. Quem gosta, mano. Quem gosta é top. Mas dá muito trabalho. Dá muita sujeira, sabe? Tem que limpar muito. Eu limpo duas vezes aqui. Todo dia. Entendeu? E às vezes é limpo três vezes. A Natália vem ainda dá um geral ainda melhor do que eu. A Natália limpa mesmo. Topo de gama, sabe? Eu não consigo. Tô achando aí de que fruta... Foi de peri, né? Tem que dar pê logo, ó. A pêra ela gosta mais verde, sabe? Se tiver madura, ela não come pêra madura. Ela não gosta. Entendeu? Tem que tá... E não pode tá sem doce também, não. Tem que tá aquelas perinhas durinhas. E doce. Entendeu? Doce, doce, doce. Doce, meu. Já vou acordar a Karina já. Hoje é dia de escola, fi. Hoje é dia de escola. Hoje não me escapa. Hoje não me escapa. Depois de uma semana e um dia, né? Semana passada todinha, né? Semana passada não foi culpa nossa. Ela não tava doente, né? Tava doente, mas... Semana também a escola tava fechada, né? Só teve um dia de aula. E... E hoje... E ontem foi ainda por causa da recuperação. O médico mandou ela ficar mais um dia em casa e tal. Pra ver, né? Mandou até mais. Ele falou, ó. Se não se melhorar, ela já pode ir pra escola. Ele foi o que ele disse. Entendeu? E... Se não melhorar, porque nós já falamos que já tinha três, quatro dias, né? Ele já sabia que tava perto de melhorar, né? E aí foi o que eles falaram, ó. Mais ou menos... Ela pode ficar até três dias em casa. Faltar da escola ainda. Falaram. O médico falou. Entendeu? Aí... Tem que trocar a água dela também. Olha se vai estudando, né? Hum. E do chão também. Tem que tirar a cocô dele ali. A ração ainda tem. Hum. Aí eu vou despachar aqui rapidão, galera. E senão eu não consigo, tá vendo? Eu já tenho que acordar a carinha. Toma, carinha. Bora comer. Anda logo. Falta pão. Pão tá aqui. Por que você tá desse jeito? Que? Por que você tá desse jeito? Poxa. Ajuda aqui. Pega aqui. Pega aqui. Só porque galera tá garrafando. É, ué, galera. Sabe que hoje é seu primeiro dia de aula. Hoje tu não escapa. Porque você não vem. O que que você acha, mamãe? Ontem já era o primeiro dia de aula. É, mas ontem você ainda tava de recuperação. Hoje tu tá 100%. Hoje nem tosse tu tem. 100%. Hoje só a única que tu tá nas últimas é a mamãe, né, mamãe? Hoje tá um bocadinho melhor. Sim, eu falei com a galera. Eu falei com a gente ontem. Ontem eu nem quis te filmar, filho. Nem mostrei pra galera. A mulher tava uma lástima, filho. Parecia que abriu um buraco do cemité, tirou o corpo de lá e botou na cama aí. Eu falei, é a Nathalie, galera. A coza. Coz. Como vai? Bora? Dois. Dois, Paulo. Dois, pãozinho. Só tosse. Mas tosse até eu tenho ainda. Porque fica... Porque esse ranho que a gente tem... Ainda vai demorando pra passar fica até eu, ainda si. eu não tô te vendo você vai demorando a passar vou mijar você vai mijar, vai com o que? vai fazer xixi, o papai ensinou a falar tá vendo? eu tô mentoso tá parecendo uma farmácia, galera uma farmácia entendeu? pronto, galera, está todo mundo arrumado Karina já tá arrumadinha tem o meu cabelinho tá pronta, Karina? Bora? tá bonita? casaco? não ainda sabe o que tem que fazer na escola? custando tempo, né? chega lá e fala bom dia bom dia olha aí, galera, pé no chão olha o sapato ali, a gente tá por isso que tá doente depois fala de mim, né? lembro que vocês ficam falando de bem-migo pois é pois é a culpa se ficamos doentes por causa da perna de fora por que que tu ficou doente, então? por causa de vocês tá vendo, galera? porque você que trouxe essa porcaria pra casa por causa da perna de fora que ele ficou doente porque você é o que tem chinelo e berguda galera, Karina já tá não tá entregue na escola e... ela ficou tão tímida, né? na entrada por um tempo o dia eu fiquei na porta olhando aí eu vi as meninas Karina as galeguinhas mas é isso, galera vou finalizar esse vídeo por aqui e meu eu vou dar um tempinho agora que ainda não abriu a empresa a Natália ainda tá ela já tá bem eu falei com ela eu vou um pouquinho na academia agora aqui rapidinho e vou sair da academia e vou numa empresa ali procurar mais um trabalho que eu não desisti não, galera que vocês viram que aconteceu ontem mas hoje eu tô sabendo de uma gráfica daqui a pouco nós vamos lá, tá bem? aí no próximo vídeo eu já mostro isso pra vocês como vai ser esse proceder, tá bem? beijo pra vocês é porque ainda não abriu lá lá abre às 10, sabe? isso é bom, mano se eu arrumar um trabalho lá nessa grava vai ser bom entendeu? trabalha às 10 é bom que eu consigo trazer levar a Karina pra escola não preciso de eu pagar CAF porque senão eu vou ter que começar a pagar CAF pra levar lá mais cedo, sabe? se eu arrumar um trabalho às 8 isso é bom isso é bom, galera entendeu? vamos ver, vamos ver no próximo vídeo a gente vê isso tchauzinho, galera